A gente tava em você, foi pra fazenda, com seu marido. E aí, foi… E aí, meu padrão de vida caiu financeiramente. Por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa… Eu sou muito segura. Eu tenho uma loucura por segurança, sabe? Então, o dinheiro que eu ganhei, eu comprei imóvel. Mãe também, né? Tem medo dos filhos precisarem. Tem medo dos filhos precisarem. Então, eu tinha patrimônio, mas eu não tinha liquidez. Eu tinha patrimônio, mas dinheiro… Tinha que vender pra entrar grana. Isso, só que as coisas apertaram aonde? Na pandemia. Ligo pro corretor. Corretor, quanto vale esse meu terreno aí na praia? Ah, tem que baixar aí nessa pandemia uns de 30% a 35%. Meu Deus. Cara, isso foi tudo que eu esperei. Anos pra valorizar, eu não vou vender. E aí, minha filha chega lá com os prints das matérias das famosas. Mãe, fulana tá faturando aí 500 mil por mês. Mãe, fulana tá vendendo um milhão. Mãe, fulana tá vendendo dois milhões por mês. Mas por que que ela chegou em você? Por que que ela chegou… Ela olhou e falou assim… Bom, minha mãe é musa do Ceará, acho que dá… Por causa do número de seguidores. Ah, ela tava com 300 mil. 380 mil. Sua menina é empreendedora igual a você. E eu tinha um… Ela é, ela vende tudo. Até a alma, viu? Ela vende… Não, ela vendeu a mãe. É. Eu vou te falar o que é que ela vendeu, cara. Ela vendeu a mãe. Ela abriu um bazar… Ela vendeu a mãe. Ela vendeu a mãe. Não tem mais o que isso. Porque eu tava… Um dia eu tô aqui em São Paulo e a mãe vendia aí 6 mil reais de roupa. Eu digo, você vende roupa? Como foi que você conseguiu essas roupas? As roupas da senhora. Eu abri um bazar e vendi suas roupas usadas de gasminhas. Ela vendeu a mãe literalmente. A mãe é a roupa da mãe. A roupa da mãe é a mãe sem roupa. Ela é super empreendedora. E aí, ela chegou com isso e tal. Eu digo, minha filha, quem é que vai pagar pra ver uma mulher de 50 anos nua? Deixa de ser louca. Porque as meninas que ela tava trazendo, Didi, eram meninas, cara. De 22 anos. De 23. Ah, mas a internet tá aí pra todo mundo, né? É, mas eu não imaginava. Ah, você não sabia. Você não tinha a dimensão da coisa, né? Não tinha, cara. Porque uma coisa é você ir lá dizer linda, gostosa, no Instagram de graça. Mas não com 400 mil seguidores, quase? Não, mas uma coisa é você dizer linda e gostosa de graça. Tá. Outra coisa é abrir a carteira. E pagar. Pagar pra ver a mulher nua? Eu digo, filha, não vai rolar. Mas é barato. É uma assinatura do Netflix. E a projeção do meu marido? Não vai vender mais que 5 mil reais. Otimista. Ele errou tudo, né? Hoje tá ele lá andando de Porsche. Por isso que ele é santista. Por isso que ele é santista sofredor. Pô, ele errou. Eu posso dar ruim pra ele, hein? Então, parabéns, cara. A gente tem uns amigos lá em Santos também. Que merda. Cara, e ele disse assim, olha. Isso não vai dar. O pessoal vai ver uma vez. Não quer ver mais. Mas ele não ficou com ciúmes? Nem em momento. Sério? Porque é por causa dessa coisa muito… Ele te conhece. Profissional. Não, é família. Eu sou muito… Eu é que sou o grude. Sabe? Lá em casa. Eu que sou a ciumenta. Eu que sou aquela que sufoca um pouco. Então, ele não tinha. Mas mesmo você, óbvio, não falando com ninguém. Você tendo a vida de hoje normal. Tem exposição, né? Tem muita exposição. Mesmo nisso, ele não liga de todo mundo ver a xereca da manhã dele. Não, ele sofreu pela questão… Eu acho que é mais a questão do ego dos amigos executivos. Ele é ex-executivo. Aquela coisa desse caramba. Todo mundo vai ver agora a Vanessa nua e tal. Eu acho que ele sofreu mais por isso. Porque aquela pepeca era só dele. É só dele, né? Era não, Didi. Era não. Não arranja confusão pra mim, não. Só ele via. Só ele via. Continua sendo só sua. Porém… Só ele via. Agora tem… É do mundo inteiro. Outros apreciadores. Não, não é só do Brasil, tá, cara? Porque eu vendo mais pro exterior. A minha conta do Insta, ela tinha 46% de estrangeiros. Nossa, gringa é tudo louco. Por isso que foi um sucesso. E o que é pro gringo pagar 10 dólares, 20 dólares numa assinatura? Nada, nada. E as gorjetas, bem legais. Então, falam que eles dão uma gorjeta. O brasileiro dá gorjeta de 2 dólares. O gringo já chega dando 50. Caralho!